Música Hoje, 21 de abril, terça-feira, estamos na Praça Tiradentes, numa data memorável, onde homenageamos o nosso maior mártir, Tiradentes, que juntamente com os Icofidentes, sonharam e lutaram pela democracia, pela justiça e pela liberdade. Em tempos de pandemia, realizamos a cerimônia com a Praça vazia, sem público, para que pudéssemos manter o isolamento social, mas não poderíamos deixar de estar aqui para homenagear os nossos heróis. E também daqui vamos dar o boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Estamos hoje com 86 casos notificados, sendo 80 já descartados ou excluídos, e 6 em investigação, sendo um deles um óbito. No momento, não temos nenhum caso confirmado no município de Ouro Preto.